Nestes dias de isolamento social, passamos e estamos passando por dias desafiadores. O combate diário à propagação do coronavírus fez com que todos nós refletíssemos sobre a importância de nos cuidar. Pudemos entender que não poder estar em locais que nos fazem bem, que nos dá liberdade, traz paz a nós e nossa família, agora é necessário. Como comandante da Guarda Municipal de Chapecó, falo em nome de toda a nossa corporação. Passo para fazer um breve agradecimento a toda a população chapecoense e a todas as pessoas que passam pela nossa cidade, que vêm acatando as determinações e orientações repassadas pelas Guardas Municipais no combate à propagação do coronavírus. Quero agradecer também aos colegas Guardas Municipais que vêm se enviando suas funções, cumprindo com sua missão, e tenho certeza que com união de esforços e solidariedade, vamos passar por esse momento difícil. Estamos na rua por você. Se não precisar sair de casa, fique em casa. Guarda Municipal de Chapecó. Amigo e protetor presente. Para denúncias, ligue 153.